André, queria que você falasse um pouco sobre o resultado de hoje, o Cristóvão há pouco disse que foi um resultado de afirmação de um time que está mesmo disputando o título, vencer aqui ia ser bastante difícil É muito difícil, até porque o Inter é um time que é muito forte aqui, uma equipe muito forte, então acho que pontuar aqui era importantíssimo para a gente, até porque a gente teve os empates em casa Então a gente sabia que a gente ia ter que buscar esses pontinhos fora, então acho que é uma vitória que momentaneamente bota a gente na liderança Então acho que é uma fase agora do campeonato que vira o turno, que a gente tem que embalar, tem que vencer fora para buscar o título, que é o nosso objetivo Então acho que para o grupo é uma vitória que dá confiança Alivia um pouco a pressão aí em cima da equipe que vem de dois empates em casa, mas até do próprio treinador? Acho que como eu falei, acho que era um jogo que a gente tinha que vencer para dar confiança, até porque o pessoal que estava embaixo ganhou e encostou na gente ali Não sei, mas tem uns três ou quatro times ali que estavam a três pontos da gente, então acho que agora é hora de ganhar fora de casa para a gente buscar esse título que a gente quer Então acho que era um jogo crucial para a gente, porque se a gente perde todo mundo é eficaz que a três pontos ou até a mesma pontuação que a gente Então a gente conseguiu vencer, conseguiu buscar esses pontinhos que a gente perdeu dentro de casa Como é que você se sentiu hoje? Você está ganhando uma sequência, retomando uma sequência depois do período de inatividade Você está melhorando? Está faltando ali, talvez um pouquinho, aquela chance está aparecendo, mas ainda está faltando o gol? É, estou à vontade, acho que vamos dizer que com esse novo esquema aí que o Cristal vem botando o Romero do meu lado É um jeito que eu gosto de jogar, é um jeito que vem me deixando à vontade para jogar E eu fiquei um mês sem treinar, fora o tempo que eu estava fora, que eu estava no banco sem jogar Então eram quase dois meses sem jogar, então é normal esse cansaço ali, mas eu estou bem, estou à vontade Cada jogo que passa eu sinto mais confiança Coríntese, disputa o título? Acho que é só olhar a tabela, né?